O que é isso? Dois tempos? Claro que não! Avis ele que é cinco reais da hora do acionamento lá. O melhor é o melhor para o caralho. O que é isso? O que é isso? O momento é novo, Tapiá! O que é isso? Faltam dois? Faltam dois já! Faltam dois já! Faltam dois já! Faltam dois já! Faltam dois, vai! Vamos! Faltam dois! Faltam dois! Faltam dois! Faltam dois! Obrigado. Obrigado.